A hora do rush aqui, olha o barulho, tem que até falar baixo para não incomodar o povo. Realmente é um movimento infernal. Realmente é um movimento infernal. Realmente é um movimento infernal. Tem base Na coisa assim Eu acho meio calmo demais O meu gosto O negócio da facilidade Para entrar no ônibus A gente está começando agora Felizmente tem essa facilidade Não ficar igual Alpinista para subir no ônibus Muito bom